Olá, pessoal! Bem-vindos à Live Here! Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento de 3 quartos aqui na Chácara da Barra. Aqui na entrada nós temos a sala, é uma sala bem espaçosa, tem sacada. Aqui é a cozinha, toda planejada. Lavanderia. Entrando aqui no corredor, nós temos o primeiro banheiro. Quarto. Continuador de teto. Isso daqui é a suíte, também tem ventilador de teto e armário. Esse aqui é o banheiro da suíte. E esse aqui é o terceiro quarto, também tem a água. E o outro lado, tem a água. E o nota tem a água? 好啦! Tchau.